O que você vai fazer de recheio? Chantilly. Já fez a massa alguma vez? Já fiz. Tá segura? Uhum. Você vai fazer alguma coisa com o chocolate? É, eu vou derreter o chocolate em banho-maria e eu vou usar uma calda de açúcar para grudar tudo. Bacana. Boa sorte, Ivana. Obrigada. Tá. Saltilha eles. Eles são pratos prontos. Não merece a imaginação final, cara. Ela é pequenininha, mas pra pequenininha ela não é muito. É mais forçada, ela vem aqui. Na verdade dela eu comia areia. Você comia areia? Boa lorenzinha. Na praia? Não, na praia não. É tipo caixa de areia. É caixa de areia. Preciso de mais lugar. Tá. Tô indo. Oh, quebrou. Por isso? Eu só tenho que abrir, fechar e daí pronto. Ou você faz por baixo. Então vai, 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 vai. Ivana, faz como você achar bonito. É. Eu tô bem feliz. Isso, respira. Eu tô muito nervosa, mas daí eu pensei de uma ideia. Eu vou cobrir os espaços brancos com chocolate. Vai ficar super legal. Eu acho que a da Ivana é melhor, que parece profiterola. De parecer um profiterola, a da Ivana. Ivana, por favor. Ainda bem que vocês não estavam lá hoje, né? É. Com toda certeza. Foi muito. Essa prova foi muito difícil. Essa prova foi difícil pra galera. Tudo bom, Ivana? Tudo. Quer falar um pouco da sua Carolina? É uma Carolina recheada com chantilly. Eu cobri com chocolate por em cima e eu fiz com uma farofa de macadâmia e caramelo. Belo trabalho, hein? Obrigada. Tá soltado. Ficou nervosa na prova? Não tanto, porque eu já fiz Carolina na minha casa, então. Você comeu a sua Carolina? Em casa, sim. Não, essa daqui. Ah, não. Eu gostei da sua Carolina. Obrigada. Eu deixei o chocolate. Você usou chocolate amargo? Uhum. Ela tá levemente. Um pouquinho salgadinha, mas tem o doce do chocolate. Você conseguiu apresentar uma bela torre. Bonita. Obrigada. Parabéns, viu? Obrigada. Oi. Vou pegar... Qual que eu pego? Qual você acha? Essa. Você usa o caramelo, né? Para grudar eles no insopor. Também usei na minha farofa o caramelo. Tem um pouquinho aqui. Só sabe? Uhum. Tá bom. Tá bem amargo. E a massa foi feita com leite ou com água? Com leite e água. Com leite e água. As duas coisas. Uhum. A massa tá boa. O creme chantilly de baunilha clássico tá bem bom. E o molho de chocolate tá brilhante, amargo, saboroso e esteticamente tá bonito. Você foi muito inteligente na hora de montar. Porque tem uns buraquinhos ali embaixo, mas esteticamente ele tem impacto quando chega na mesa. E ia ser um prato onde a apresentação importa. Se fosse apenas um ou dois, uma ou duas carolinas num prato seria uma coisa. Mas é uma torre. Tem que ser uma torre. Então tem que ter impacto. E a tua tem. Parabéns. Obrigada. Parece que estou mais poso com uma fábrica de chocolate. Ah, que lindo. Obrigada. É bonito mesmo. Um belo trabalho. Obrigada. Tudo é ter um pouco mais recheado. Tá bom. Não é fácil não. E você trabalhou bem, parabéns. Obrigada. Eu tenho muitas chances de ficar. Eu tô bem confiante. Parece morro. É bom. Tá bom. Tá bom. Olha aí, tá sauditando. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e poder trabalhar com vocês, poder julgar. Foi um belo trabalho. Vocês três trabalharam muito bem. É uma prova dificílima. Nós estamos impressionados com o trabalho que vocês fizeram. Nós consideramos e avaliamos todos os processos que foram pedidos no começo da prova. Desde a massa mais molinha, crocante por fora, o recheio saboroso, a montagem da torre. Então, levando em conta todos esses fatores, nós achamos que a pessoa que foi melhor e vai pra semifinal do Masterchef Junior é... É... Momento tenso, né? Ai meu Deus. O que você ia falar agora? Vai! Pelo amor de Deus! Olha isso! Ivana. Eduardo e Valentina. Vocês cozinharam muito bem e fizeram. Nós avaliamos no final a estrutura da torre que foi pedido. Tá bom. Tá bom? total bem. Tudo bem. Tudo bem. Tchau.